Alexandre o Grande conseguiu expandir seu império na parte europeia, até mais ou menos a região onde hoje é a parte da Ucrânia, que está acontecendo a guerra contra a Rússia, e é por isso que os povos eslavos eram descritos antes dos nórdicos pelo mundo antigo conhecido. Esses povos eram chamados de eslavos, pois eles eram sempre escravizados pelos gregos, romanos, e levados para diversos países do norte da África, Mediterrâneo e Oriente Médio. Tepes é um apelido e significa empalador em romano. Calígula nomeou certa vez seu cavalo chamado de Incitatus, por ele alegar que era inteligente o suficiente para ter um cargo no Senado. Mabd, Maiv ou Miv, originalmente é tida como a deusa da soberania de Konat, devido a ter sido uma deusa que causava grande domínio e fascínio pelos seus súditos. Ela também é deusa das batalhas, sensualidade e prosperidade, frequentemente associada à deusa Masha, que também é deusa da soberania. É uma deusa geralmente invocada por quem quer prosperidade e riqueza ser abençoado com alguma soberania, ou então amor, beleza e até o sexo. Ela é volta e meia comparada com a deusa Afrodite, Freia e Vênus, das mitologias grega, nórdica e romana, respectivamente. Mas a maioria de suas lendas apontam que ela, na verdade, era uma humana endeusada similar à Scatia. Ou só uma humana. E algumas versões em que ela realmente só era deusa. Mas enfim, assim como a irlandesa de Konat, mamãe, quer dizer, Scatia, é tida como uma das deusas da soberania da Escócia. Também é rainha guerreira, heroína e profetisa. Mas, em algumas, quem é a deusa da soberania que governava na Terra das Sombras é a Ife. Que muitas vezes é só rival, diz Scatia. Em outras, além de rival, é irmã. Que, posteriormente, segundo essas versões, mas, enquanto mamãe é considerada a deusa da soberania apenas da Escócia, mesmo pelos irlandeses, a Ife é considerada a deusa da soberania da Irlanda, também pelos próprios irlandeses. Já que, em algumas fontes, ela era esposa de Lyre, madrasta das crianças que viraram cisnes, justamente pelas mãos dela. Outros, ela foi uma das esposas de Mananã, que é filho de Lyre. E, por isso, Mananã McLir. Na versão, que Lyre era velho demais para ser marido de Aoife e, possivelmente, não teve filhos além desses cisnes que vieram. Não teve outros filhos além desses quatro que viraram cisnes. Falando desse conto, este conto, que chegou até nós cristianizado, supostamente, foi a base de inspiração de tanto dos irmãos Grimm, quanto de Hans Christian Andersen, séculos à frente, que usaram para escrever suas versões do conto dos cisnes selvagens. Minha E3Z fez uma análise sobre isso no canal Casal Review, em um vídeo sobre o livro A Filha da Floresta. Posso passar o link depois. E, por aí, já avisando que tem spoilers do livro. Não é o vídeo inteiro, mas tem. Em algumas versões, Tristan é tido como um guerreiro amando de Morgana, que recebia armas, escudos e até armaduras mágicas dadas por ela, já que ele era um cavaleiro enviado da cornoalha para Arthur, assim para que ele pudesse vivenciar seu amor com Isolda sem serem perseguidos ou julgados, porém, seus equipamentos dados pela meio-irmã do rei e do queijo da cornoalha mostravam imagens do caso de Guinevere com Lancelot, sempre que o mesmo usasse em alguma batalha de justa, para que Arthur tomasse alguma providência, mas ele sempre fazia vista grossa e tentava abafar o caso, ou seja, ele sabia e até provava. Então, para não serem pegos, ele fingia que era fake news, mesmo não sendo.